O Ministério da Educação lançou um jogo virtual para auxiliar pais e professores na alfabetização das crianças. O aplicativo foi criado na Finlândia com base em experiências científicas e, segundo o governo, é uma alternativa para reduzir os efeitos causados pelo fechamento das escolas durante a pandemia. Daniela é professora da Educação Básica e mãe do Murilo. O pequeno está começando a conhecer as letrinhas e, nessa hora, a tecnologia pode ser uma grande aliada. É usar a diversão para falar de coisa bem séria. A Bia! É de que? São recursos que chamam a atenção da criança pela questão visual, com cores, divertidos, sons. E a criança brincando, ela vai aprendendo. O Ministério da Educação quer aproveitar esse interesse das crianças pelo mundo eletrônico para ajudar na alfabetização. Por isso, lançou um jogo virtual que desenvolve a leitura unindo sons a letras. O Grafo Game, ele é um jogo que ensina os sons das letras, das sílabas e das palavras. Então, a criança ouve um estímulo auditivo e depois tem de associá-lo às representações gráficas. O Grafo Game foi desenvolvido na Finlândia a partir do monitoramento científico de um grupo de estudantes durante a infância. É mais uma alternativa, segundo o MEC, para suprir parte do prejuízo causado pela pandemia. As aulas virtuais podem ser baixadas de graça pela internet, tudo de uma vez. Não precisa de conexão, o que facilita o uso pelas famílias de baixa renda. Nós queremos atingir lá na ponta mesmo. Por isso, essa versão offline que faz com que crianças possam ter acesso. Não precisaở do poder de delos. Não precisa de ligar com que crianças possam ter acesso. Oщences é o fluido. A história que crianças possam ter acesso com que crianças... Obrigado.